22 Vamos do outro lado agora o São Raimundo Alô Lucas Mota Muito boa tarde Lucas Fala Carlão, boa tarde pra você Pro Carlos Alexandre e pra todos Que estão acompanhando aqui Essa final de primeiro turno O São Raimundo vem com apenas uma mudança Com relação a partida passada Já que o Júnior Souza Ele foi expulso na partida passada E além dele a gente também tem outros Dois desfalques, mas aí Dentro da equipe de uma forma geral Que é o atacante Kevin, que está machucado E o goleiro reserva Humberto Que também foi expulso Como a gente disse que tem apenas uma mudança No lugar do Júnior Souza A gente tem o Desaieb, o Desaieb na realidade Pra fazer essa função Agora Carlão, pra gente falar também Dessa edição, dessa final Antes das equipes entrarem em campo A gente teve uma grande homenagem por parte da federação Pra ídolos aqui do futebol Baré, e aí eu cito o Garanha O Marinho, mas também diversas outras personalidades Que fizeram história Que escreveram história Aqui no futebol amazonense Vai daí Carlão Certo então meu caro Lucas Mota Os grandes atletas que já passaram Pelo futebol do Amazonas E outros que vão marcar A partir de hoje também Com esse time do Amazonas O time do São Raimundo Estádio com um colorido Diferente Hoje Com a equipe do São Raimundo Vindo todo de azul O time do Amazonas Vem todo de amarelo Com detalhes preto Você vai acompanhar Este jogão de bola Na tela da TVA Crítica Vai acompanhar com a gente também No Youtube oficial da TVA Crítica Torcedor do São Raimundo Comparece Faz a festa pro seu time Torcedor do Amazonas Também comparece Eu disse ontem no manhã no ar Com a Adriana Diniz Que teríamos uma grande torcida Do São Raimundo Para apoiar o tofão da colina E não é novidade Não é diferente Daquela minha análise de ontem Nem meu caro Carlos Alexandre Exatamente Carlos Souza Boa tarde pra você E pra todos que nos acompanham Por meio da TVA Crítica Expectativa Além de ter um estádio Que traz a equipe A torcida do São Raimundo Que traz a torcida da equipe do Amazonas Mas a expectativa De um jogo bastante equilibrado O Amazonas Com seus craques Suas estrelas E o grande investimento Que tem Mas o São Raimundo Que é uma equipe Que entrega tudo Uma equipe Que tem tirado E eliminado Nessa primeira fase O primeiro e segundo Colocado na classificação geral Ou seja As melhores equipes Desse primeiro turno Do campeonato amazonense Então Não é surpresa pra ninguém É uma decisão justa Está aí por mérito A equipe do São Raimundo Assim como a equipe Do Amazonas Então A expectativa é De um grande jogo E a gente convida O torcedor a acompanhar Aqui pela tela Da TVA Crítica Esse é o Carlos Alexandre Vai analisar o jogo Com a gente Está aí O Sassá Capitão O camisa número 22 Também Melivelton O capitão da equipe Do São Raimundo A bola vai rolar Daqui a pouquinho Já temos aqui 17 e 58 Um jogo que promete muito Aqui na Arena da Amazônia Vamos repetir aqui O time do Amazonas Que tem O Edson Marden O Patrick O Alisson O Fabiano E o Ivan Alvarinho O PH Diego Torres O Wendel E o Rafael Tavares O William Barber E o Sassá Do outro lado O São Raimundo Tem o Dobro O Celivelto O Jonathan O Gabriel Lisboa E o Dacayep Ah, está certo Então vamos Fazer uma correção aqui Porque o PH não está E entra o Guilherme Montuã Montuã Que foi revelado Na equipe do Corinthians Inclusive Estava o ano passado Se não me falha a memória No Botafogo De Ribeirão Preto Já a primeira mudança Antes de começar o jogo Não conta Como Substituição A presença Do Mantuã Portanto Aqui Deixa eu pegar O camisa Número 22 Guilherme Mantuã Uma mudança Inesperada Aquela mudança No aquecimento Né Carlos Exatamente Aquele momento Em que inclusive Ainda pouco A Vanessa Já havia informado Dessa mudança A alteração Do PH A entrada E a entrada Que vem público Vem torcida A atmosfera Muda completamente Já parou De chover De chover Rodrigues Crítica A partir de agora Esse jogão De bola Tá tudo pronto Torcedora Vai começar o jogo Já conferiu Lausa Novelli Conferiu todos Os detalhes O Antônio Carlos Pequeno Frutuoso É o árbitro Que tá aqui Como quarto Quarto árbitro No Na arbitragem Apita o árbitro A bola tá rolando Aqui na Arena Da Amazônia Aí o Amazônia Já começa aqui Atrás Com o Alvarinho Solta a bola Aqui pelo lado direito E joga no Patrick Fabiano Tá fazendo Só pra situar Aqui A gente já percebe Viu Meu caro Carlos Alexandre Pela posição Dos jogadores Em campo O Alvarinho Fica como zagueiro E o Fabiano Que é canhoto Vai lá pra lateral Esquerda O camisa número 4 Exatamente Carlão Inclusive já subindo Ali pela lateral Esquerda E o Jogador Ivan Já assumindo Aí a zaga Da equipe do Amazonas Olha o Fabiano Tá lá pela esquerda Boa bola Tá no fundo Domina ali o Endel Aliás era o Barbie Por ali E a bola saiu Pela ali No fundo Apenas tiro De meta Que tá favorecendo O Tufão Da Colina São Raimundo Que traz Um grande público Pra Arena Da Amazônia Um grande número De torcedores Vai o goleirão Douglas Defendeu Simplesmente Três penalidades Lá na cidade De Rio Preto Da Eva No sábado passado Despacha essa bola No campo de ataque Corta no meio Do caminho Ivan Alvarinho Alisson Chega por baixo Salva lá o Fabiano Vai buscar No campo de ataque Vai buscar o Barbie Vem no contra-ataque A equipe Do Tufão Da Colina Lá pelo lado direito Trabalha ali o Candain Solta a bola Rápido Perdeu No Rafael Tavares Tenta o domínio Abra aqui No zagueiro Gabriel Lisboa Caiu Camisa número 3 Solta rápido Aqui no Jonathan O Yuri Recua lá Pro goleirão Olha o goleirão Douglas Cuidado Douglas William Barbeo Vem por baixo E a falta Com a falta ali Já pintou O primeiro amarelo Do jogo Diego Torres Camisa número 8 Amarelinho Pra ele Juizão já pegou Logo o cartão Aquela famosa Intimidação Foi falta Foi Foi pra cartão Foi Mas coragem Pra mostrar o cartão Logo no começo Né Carlos Exatamente Carlão E o árbitro O Paulo César Zanovelli Que é da FIFA De Minas Gerais Já dá a credencial dele Olha não vou Deixar um jogo Faltoso E já dá o primeiro Cartão amarelo Deixa pendurado Aí no jogo Diego Torres Lá pelo lado direito A ponta favorecendo A equipe do São Raimundo Yuri Faz o levantamento Bota no campo de ataque Passou por todo mundo O Alisson Tira dali o Patrick Abre lá na esquerda No Fabiano Tenta o lançamento longo A bola vai caindo No meio de campo Sobrou na dividida ali Rafael Tavares Estava próximo da bola O Diego Torres Aliás estava ali na bola Já tem um cartão amarelo O Diego Torres A bola saiu para a lateral Lateral já cobrado Para a equipe do Amazonas Sai jogando ali pelo meio Vem buscar a bola aqui Guilherme Mantuan Alisson Na bola longa aqui No Patrick Dá uma travada Encontrou o Tavares Tavares mais atrás No Ivan Alvarinho Alvarinho quer Argentino Revelado no Boca Juniors Lá na bomboneira E quanto ao da Saeve Homenagem aí O grande da Saeve Que foi um goleiro Da União Soviética Lá na década de 80 Final de 70 Começo de 80 Da Saeve Era titular Da então União Soviética Depois veio aquela divisão Geográfica Que repartiu a União Soviética Em vários países Olha o lançamento de bola A bola cai no meio de campo Yuri tira dali Alisson chega na marcação A bola vai chegando ali No Mantuan Faz o trabalho de bola No Alisson Joga a bola lá No sistema defensivo Daí o Alvarinho Solta a bola rápido Aqui no Mantuan Rafael Tavares Atrás tem o Alisson Ele gira Levanta por ali Bola longa Diego Torres Domina Barbie passou Diego Torres Correu pelo fundo A bola sai Para a lateral O lateral Está apobrecendo A equipe Gol Amazonas Lá pelo lado esquerdo O Baresão 2024 Na tela da TV A Crítica O barato das férias Está no Açaí Atacadista Aproveite Muito obrigado a você Que está com a gente No Youtube Você que está assistindo No Youtube Da TV A Crítica Não deixe lá De dar aquela Curtida E também Faça a sua inscrição Se você ainda não é inscrito No canal da TV A Crítica Faça a sua inscrição E sábado Sábado Tem a grande final Do Peladão 23-24 Com transmissão Aqui da TV A Crítica Lá pela esquerda Chega a zaga Tira dali E a bola vai Pela linha lateral Pois não Só para complementar Você estava falando Aqui da grande presença Da torcida do Tufão Nessa temporada O gigante aí O Tufão Ele decidiu não usar A camisa 10 Em homenagem aos torcedores Mas para eles Os torcedores São os grandes Camisa 10 do clube Aí portanto Sábado que vem Portões abertos A partir de 12 horas Aqui na arena Com a Com a final do Peladão É uma grande festa Do Peladão No próximo sábado Aqui com transmissão Da TV A Crítica Passamos de 2.970 Olha o gol 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 Gol Que infelicidade Do zagueirão Jonathan Ele foi tirar Chutou em cima Do William Barby O William Barby Que estava ali na pressão Olha só Ele chuta De sola Ele vai colocar No currículo dele Carlos Alexandre Que ele fez um gol Que ele fez um gol O primeiro 4 Do São Raimundo Tinha um espaço Porque viver com saúde É tudo de bom Um balde de água fria Em cima Do topão Com 6 minutos e meio De bola rolando Patrick Rafael Tavares já meteu Uma letra ali Jogou pro Patrick Na frente É bom Jogadores Patrick Experiente demais O Patrick Olha só o que ele faz Ele divide Corre E o treinador Da equipe do Amazonas O Luizinho Foi colega Foram colegas Na verdade Ele e o Sérgio Duarte Uma das formações Da Confederação Brasileira De Futebol Exatamente Já Formação como treinador Falar nisso Como treinador Mandar um abraço Para o meu amigo Alain Jorge Treinador da equipe Do Manauara Grande Goiano Alain Jorge Andeanápolis Deve estar aqui no estádio Se não tiver Está em casa Está em casa não Ele está lá no CT Do Manauara Ele está morando lá no CT Vai ficar mais próximo Manauara que joga Na quarta-feira Copa Verde Contra o Tocantinópolis Lá na belíssima Tocantinópolis Interior de Tocantins Mantuan Pisa na bola Abre bola lá Pelo lado esquerdo Diego Torres Bota a bola no chão O time do Amazonas Passamos de 3.500 pessoas No YouTube da TVA Crítica Faça sua inscrição Curta a nossa página Está aí o Patrick Só da Amazonas Por enquanto Está 1 a 0 O gol do William Barbeau Está aí o Mantuan Experiente Bom time do Amazonas Os jogadores Que tem hoje No banco de reservas Ali Jogadores que vieram Do Vasco da Gama O Miranda Olha o São Raimundo Vai chegar Está aí Preparado O Wagner O Wagner Aliás Foi o Léo Salgado Ali o camisa Número 9 Isolou Esta bola Tem velocidade Mas não soube Aproveitar A boa velocidade Estamos chegando A 10 minutos Nesse primeiro tempo 1 a 0 Para o Amazonas Torcedor Faz uma grande festa Aqui na arena Está aí o Alisson Traz essa bola Vai trabalhando Lá no Fabiano O Amazonas Que jogou No meio da semana Lá na cidade Macapá Venceu o Independente Por 1 a 0 Passou de fase Na Copa do Brasil Está aí o Rafael Tavares Abriu bola Lá do lado esquerdo Diego Torres Meteu para Sassar Longa demais Vai sair o goleiro Para fazer a defesa Pegou bem ali O goleirão Douglas Agora aqui do lado esquerdo Está lá o camisa 2 Exatamente o Dassa Ele foi atingido O juizão pediu calma Ali o Rafael Tavares Se no lance anterior A bola Tivesse o destino Que o jogador Queria colocar Ia deixar o Sassar Ali na cara Do goleiro Douglas Da equipe do São Raimundo Sandomar Guzmão Lá em Manacapuru O Neto Estão ligados com a gente Aqui na transmissão Da TV A Crítica Muito obrigado Pela audiência Jean-Pierre Cunha Grande Jean-Pierre Bolandão Advogado Está na UAB Olha o trabalho De bola lá Pelo lado esquerdo Olha só Tentou o drible ali Foi para o solo Visão da sequência São Raimundo Sai jogando Aí a resposta A falta favorecendo A equipe do Tufon Da Colina O Mantuan Chegou ali Um no cravo Outro na ferradura E a pauta favorecendo O sol do Tufon Candem Aí vem carregando O Wagner Saiu do Fabiano Visão da sequência Na jogada Diego Torres Tombe bola Longa lá Pela ponta esquerda O William Barbe O Sassar vai Na malandraja Ali pelo meio campo Protegeu ali O William Barbe Entrada da área Wendel Patrick Passou o Patrick Rafael Tavares Cavadinha Do Tavares Era melhor Chutar para o gol Né O Carlos Alexandre Exatamente Estava com a perna Esquerda lá Estava na cara Do gol Dá para colocar Lá na meta Do goleiro Douglas Agora ele demorou A tocar também Patrick passou Aqui Era para ele ter liberado Logo a bola Ele foi tentar Fazer a cobertura Acabou tocando Errado Perdeu grande chance A equipe do Amazonas E agora falta Falta favorecendo O São Raimundo Aqui pelo lado esquerdo Perde por 1 a 0 Barezão 2024 Na tela da TVA Crítica Capital Soluções Antecipe-se o FGTS Sem sair de casa Tá O trabalho de bola Aqui pelo Sistema defensivo Candem Camaronez Candem Aliás Hoje nós temos Três estrangeiros E um com nomes Estrangeiros Que é o da Saeb Nós temos o Ivan Varinho E o Diego Torres Que são argentinos E tem também o Candem Que é camaronez Dois sul-americanos E um africano Aliás o futebol brasileiro Ultimamente né Carlos Alexandre Tem trazido grandes Muitos jogadores Estrangeiros né Exatamente Carlão A gente tem aí Números jogadores Que não apenas Na elite do futebol Mas também Nas divisões De base Nos clubes Das capitais Do Brasil E muitos africanos Muitos jogadores Que tem essa Essa estrutura Que não tem Essa estrutura Do futebol E que acabam Trabalhando Desde a base Em vários lugares Do Brasil Agora queria destacar Carlão Depois dos inúmeros Erros de arbitragem Que nós tivemos Ao longo das últimas Rodadas no campeonato Amazonense Houve a possibilidade A busca De árbitros Do Rio E de São Paulo Entretanto A dificuldade foi Muito grande Que hoje se conseguiu Um árbitro de Minas Gerais Para que pudesse Afitar essa decisão De primeiro turno Até porque Os campeonatos regionais Estão em andamento E esses árbitros Estão sendo escalados Nos respectivos Campeonatos Então Árbitro Árbitro FIFA Árbitro CBF Não tem tanto assim No Brasil Exatamente 1 a 0 Para a equipe Do Amazonas Já vamos chegando Na casa De 15 minutos Carlão Pois não Árbitro da partida Passou um bom tempo Conversando aqui Com o técnico Sérgio Duarte Pelas reclamações Que o comandante Do Tufão Realizou até agora Durante a partida Pediu calma Bola lá pelo lado esquerdo Está presente O Ivalvarinho Solta no meio Mantua Tem espaço ali Para jogar o Mantua Bárbio Perdeu a bola Marquinho Esse é craque Marquinho Rodou legal Mais um monte De gente Em cima dele A falta Em cima Do Marquinho Camisa 11 Da equipe Do Tufão Da colina Especialista Em cobrança De pênalti Também Marquinho Seria o rei Da jogada Se nas penalidades Não aparecer Se o Douglas No jogo passado Aliás o Douglas Ofuscou o Marquinho Com aquela cobrança De pênalti dele Porque o Douglas Pegou 3 pênaltis 3 pênaltis Verdade Tinha que ganhar Todos os prêmios Possíveis e imagináveis 15 minutos De jogo Ainda Chove um pouquinho Aqui pela Arena da Amazônia Até que o público Fica lá No anel Quase que no anel Superior aqui Aí o Wendel Tome lançamento Aqui no Sassá Tavares Protegeu ali O Tavares Melhor pro Salgado Tentou jogar ali O da Saeve Não deu pra ele Patrick Toca no meio Sassá Rodou o Sassá Perdeu Sequência na jogada Tufão vai pro campo De ataque Por baixo Mantua Dá um carrinho Sai com bola e tudo E o lateral Pra equipe do São Raimundo Já cobrado Agora de novo Pro São Raimundo E de novo Mantua Passamos de 4 mil Pessoas linkadas Com a gente no Youtube Faça sua inscrição No Youtube Da TV A Crítica E também curta E também curta a nossa página Lá pelo lado esquerdo Tá presente aí Tá presente aí Tá com o goleirão Lá com o goleirão Lá pelo lado direito Lá pelo lado direito Tá aí o Elivelton E a camisa Número 22 Recupera Fabiano Botou como lateral Mesmo lá Lá vem o Fabiano Mas a bola saiu Pra lateral Botou pra correr O Fabiano Lateral Pra equipe do São Raimundo E continua chovendo Aqui na arena Voltou a chuva Tá aí o São Raimundo Tá coado aqui No sistema de defesa Tá aí o Douglas Cuidado Douglas Lançamento é longo Vai direto lá No sistema defensivo Vai deixar essa bola Sair pela linha de fundo E o Hugo Agostinho Da paixão Ele foi numa velocidade Do assistente Lá acompanhando a bola Até a bola sair Pela linha de fundo Ele tem que fazer Porque já Vai que a bola para Exatamente na bandeirinha Ou na linha de fundo Dedicaram ao trabalho Vai o William Barbell Toca no Sassá Tocou errado Aliás quem tá por lá É o Wendel Tá pegando A bola ali Pra equipe do Amazonas Estamos chegando a 19 Lá pela esquerda Tá chegando o Sassá Botou o corpo Pegou falta hein Sassá cometeu falta ali O Luizão tava em cima do lance E anotou a falta Do Sassá Não é aconselhável Trombar com o Sassá Né o Carlos Alexandre? Nem um pouquinho Bem duro Bem duro Chega bem forte Olha aí Saiu E a falta foi marcada ali Porque ele acaba saindo Da trajetória da bola E jogando o corpo Pra cima do Do jogador da equipe Do seu Raimundo Tava em cima Marcou a falta Muito bem marcada O senhor Paulo César Zanofedi Dá aí o trabalho de bola Aqui no sistema defensivo Zagueirão da equipe Do Tofão da Colina Gabriel Lisboa Faz o lançamento Quarta no meio do caminho Diego Torres Olha quem tá aqui Rafael Tavares Vai passar o Patrick Ele tenta o lançamento Buscando o William Barbil Vem a zaga Tira dali Tavares Barbil Dominou Vai passar o Patrick Na velocidade Ele prefere Atrás do Mantuan William Barbil Ficou em posição De impedimento O Patrick Ele não recebeu a bola Tavares Lançamento Lá na esquerda O Wendel Botou pra trás Olha Sobra a zaga Tira dali Sai jogando ali Ele Velton Também contra-ataque Mantua bem por baixo Bem na marcação Os dois camisas 22 ali Aí o Kandem Bota a bola no chão Entrega Rapidamente Do Yuri Marquinho Muito marcada Ali o Marquinho Deu de graça Essa bola Barbil Vem embora o Barbil Rafael Tavares Olha o Patrick Passando aqui É pra ele Tá aí o lateral direito Da equipe do Amazon Deixou ela passar Escapou Uma acabadinha aqui No Rafael Tavares Kandem Tirou dali Vai dar de graça Pro Alisson Não pode dar bobeira Ali o zagueirão Léo Salgado Aliás o zagueirão Soltou no Rafael Tavares Vem a zaga Vem a zaga Tira Sai jogando ali O Jonathan Aliás esse é o Yuri Bota mais atrás Aqui no Tassayev Fez a proteção Patrick roubou Dividiu ali o Sassá Sabra do Wendel Vem por baixo O Mantua O Mantua Não gosta de brincadeira Não De chegar levinho Não né Carlos Exatamente Ele chega duro Chega forte É aquele velho ditado Joga pro mato Vale campeonato E o Sassá é duro demais Você vê ali Quando ele chega também Pra disputar uma bola Dificilmente ele perde Carlão Vai dando 1 a 0 Pra equipe do São Raimundo 22 minutos Este é o primeiro tempo de jogo Aqui na arena Olha o São Raimundo Lá pela ponta direita Tá lá o Elivelton Fez o cruzamento Passou por todo mundo A bola saiu Como diz lá em Parintins Quando o Carlos Narrava pela Rádio Alvorada Descreveu aquela parábola É isso mesmo né Carlos É isso mesmo A bola sai ali Pela diante de fundo Na hora do cruzamento Tiro de meta Para o goleiro Da equipe Do Amazonas A equipe Do Amazonas Que enfrentou A equipe do São Raimundo Somente uma vez Nesse campeonato Nesse ano de 2024 Foi na quinta rodada Da fase de classificação O Amazonas Venceu por 3 a 0 Lá na colina No histórico Carlão São 9 jogos Entre as duas equipes Com 5 vitórias Da onça Uma do São Raimundo E 3 empates O O A tua audiência Tá longe viu André Felipe Oliveira Tá na Austrália Assistindo a TV A crítica Obrigado André Carlindo Gomes Inscrição O Léo Salgado Gabriel Lisboa Digo Gabriel Isolou Vou passar a bola Lá para a torcida Do São Raimundo Oi Carlos Pois não Vanessa Aqui observando O comportamento Do Luizinho Comandante Da onça Ele quer que a marcação Seja mais intensa Em cima Para realmente Sufocar a saída Do jogo Do Tufon Na colina 24 minutos 1 a 0 Para a equipe Do Amazonas Em cima Do São Raimundo Gol Foi dele William Barbeau Uma infelicidade Tremenda Do Zagueirão Vem por baixo Ficou no meio A equipe Do Amazonas Lançamento É longo Patrick Rafael Tavares Recebe Bola enfiada Ali No Endel Ele pediu falta Ele deixou A perna Esperando a falta Mas o juizão Não foi na dele Roubou o Patrick Tocou atrás No Rafael Tavares William Barbeau Olha quem está lá Do outro lado Diego Torres Longa demais Para o Diego Torres Marezão 2024 Na tela Da TV A crítica JV Mix Argamassas Rejuntes E aditivos Obra para toda a vida Olha a bola Aqui pelo meio William Barbeau Sassá Batida Para o gol Escanteio Escanteio Favorecendo A equipe Do Amazonas Um abraço Para o grande Marajó Marajó Fez parte Está na história Do Amazonas Passou do acesso Para o Amazonas Na comissão técnica Com o Lecheva Caiu o escanteio Diego Torres Tem uma bola parada Marota Esse Diego Torres Vem bola Na grande área A torcida do São Raimundo Está preocupada Vem bola para a grande área Bola cruzada Cabeçada Fabiano Gol É do Amazonas Fabiano Eu disse O Diego Torres Tem uma bola Marota 27 minutos Uma cobrança De escanteio Muito forte De curva O Fabiano Que está improvisado De lateral Foi lá E meteu A cabeça Na bola Para fazer 2 a 0 Carlos Alexandre Vai picando Na boa Onça pintada Carlos Vai sim Carlão A gente tem O jogador Autor Do gol Fabiano Que primeiramente Mesmo improvisado Está fazendo direitinho A lição de casa O cruzamento Ali no escanteio Do Diego Torres A gente vê o posicionamento Do Mariano Ele sai De trás Do zagueiro Ele se antecipa Ao zagueiro Cabeceia E coloca A bola No fundo do gol Então Méritos Do Fabiano Autor O camisa 4 Autor Do segundo gol Olha aí A gente vê no replay Ele sai de trás Se antecipa Cabeceia E coloca No canto baixo Direito Do goleiro Douglas Da equipe Do São Raimundo Vitória Merecida Momentaneamente Da equipe Do Amazonas É o segundo gol De Fabiano De cabeça Segundo gol E muito bem Marcado Esse gol Agora Porque O zagueiro Poderia se antecipar Ir na bola Mas esperou a bola Descer Ele se antecipou E fez o gol E portanto 2 a 0 Para a equipe Do Amazonas Em cima Do São Raimundo Lembrando que Na fase De classificação O São Raimundo Perdeu de 3 a 0 Para o Amazonas Na colina Exatamente Mas também Calão Que hoje A infelicidade Do zagueiro Do equipe Do São Raimundo Acabou atrapalhando Um pouquinho Porque o São Raimundo Estava fazendo Uma boa marcação Estava fechando Os ataques As jogadas Do Amazonas E quando O Amazonas Perdia a bola Tinha contra-ataques Perigosos Mas depois Saiu o gol Acabou sentindo Um pouquinho O gol Que foi marcado Pelo jogador William Barrio No início do jogo Um abraço Para o Marcos Leão Estava pedindo Para mandar um alô Para o doutor Isaac Neto Estão ligados Está em Paris Na França Chato, né Rapaz Você Lá em Paris Tomando aquele vinho Assistindo A TV A crítica Pelo YouTube Um abraço Bola no meio Pois é Pois é Jogadores experientes Acaba caindo Na provocação O time do Amazonas Está vencendo Não precisa Sair Na provocação Do adversário E acaba acontecendo Isso, né Paralizando o jogo Atrapalhou E fez jogada Novamente A falta no William Barrio Depois ele levanta Acaba empurrando O jogador da equipe Do São Raimundo E aí começa O entreveiro Entre as duas equipes Está aí portanto Já controlando Ali os ânimos, né O Alex Está com a gente Abração grande, Alex Moçada que está ligada Com a gente No YouTube Quase 5 mil pessoas Alencadas 30 minutos e 48 Baresão 2024 Na tela da TV A crítica Está aí o cartão amarelo Foi para o Barrio E para o camisa 5 O Yuri, né Yuri, né Yuri, exatamente Yuri do São Raimundo E o William Barrio Da equipe Do Amazonas Daí a falta Apavorecendo A equipe Do Amazonas Vai vencendo Por 2 a 0 No primeiro tempo E o árbitro E o árbitro Comeia conversa Bastante ali Carlão Com a galera Da equipe técnica Da equipe do Amazonas Já havia dado A bronca ali No treinador Da equipe São Raimundo E agora com a Com a comissão técnica Da equipe do Amazonas Aí já cobrada Da falta Para a equipe do Amazonas Aí começa o jogo Já teve aquela parada técnica Também Para o pessoal Se hidratar Aí o Alisson Abre bola aqui Pelo lado direito Patrick Apaiou o Tavares Foi para o solo Visão da sequência Tenta sair jogando Ganhou espaço São Raimundo Saiu para o lado errado Ali O camisa Assente da equipe Do Tufão Exatamente Luciano Seninha Perdeu a bola Dominou Vai pegar amarelo Vai ganhar Um amarelo O Marquinho Ou foi o da Saeve Ali o amarelo Wagner Carlão Camisa 8 O Wagner Camisa número 8 Portanto Amarelo para ele Aí o trabalho de bola Para a equipe do Amazonas Vai vencendo por 2 a 0 Está tranquilo No placar Bola lá no Diego Torres A inversão Da jogada aqui Pelo lado direito Está aí o zagueirão Alisson Abraço para o Denis Albuquerque Presidente do Faixa Clube Está em Natal E está vendo o jogo aqui Pelo Youtube Da TV A Crítica Abraço Denis Abraço para o Luiz Marcio Albuquerque Passada toda Apelada Que a gente bate Aquela pela No sábado Na quinta-feira No sábado Que não pode vir para o estádio Hoje Ficou com medo da chuva Mas estão sempre ligadas Na tela da TV A Crítica Meu amigo Artilheiro João Catunda Esse sabe fazer gol Que é uma beleza Faz gols de todo jeito Patrick Agorreado o Patrick Está mergulhado ali Sai jogando o Yuri Isso é uma bola Faz a versão da jogada O Torres vai para cima Elivelton Solta a bola lá Pelo lado direito Daí a presença do Marquinho Cavou legal ali O Candem Vai sair na cara do gol Ficou no meio campo No meio do caminho O goleirão Mas já estava marcado Impedimento Impedimento no ataque Do outro ponto da colina Bem marcado Estava lá na frente O Candem Mas essa jogada Do São Raimundo Ela é peculiar Todo tempo Da equipe do São Raimundo A gente viu No jogo contra o Parintins E agora de novo E se der certo Coloca o jogador Lá na cara do gol Mas estava bem posicionado O bandeirinha E acabou marcando o impedimento Caiu o Diego Torres Fazendo uma jogada de efeito Jogou no Sassá O Sassá tentou o toque de primeira Não deu para ele Está garantido O Diego Torres corta Sassá No meio do campo ali O Candem Abre bola aqui No Dassaieb 34 minutos Olha o São Raimundo Está chegando O Candem Pegou a volta Falta do William Barber O Barezão 2024 Na tela da TV A crítica JLN Toda loja E até 18 vezes Sem juros Para você Olha o Maçona Saindo Sassá Oh Sassá Se ele acerta também Ele coloca ali O Diego Torres Dominou Ele colocaria William Barber Praticamente na cara Do gol Ivão Varinho Mantuan Solta aqui do lado direito Entrega no Alisson Vem carregando Soltou no Patrick Aqui pela ponta direita Vai ter que engatar Uma quinta ali O Gabriel Preferiu deixar Saliar a bola Para a lateral O lateral Está favorecendo A equipe do Tufon Da Colina E joga ainda Na coluna Aliás Na arena É o Tufon Da Colina Jogando na arena Da Amazônia 35 e 45 Tavares Mantuan Tavares Recomeça o jogo Esfria o jogo Toca atrás Aqui Luizão Varinho Fabiano Tome bola Aqui no Tavares Olha a categoria Do Tavares Simples Acho que ele falou Vou ensinar o Sassá Como é que bate De primeira Mas aí depois Ele carimbou O Patrick São Raimundo Sai para o jogo Sequência Na jogada Está dando juizão Marquinho Bela bola Lá pela ponta Aliás Pelo comando Do ataque Está chegando São Raimundo Chegou para a batida Bateu Cruzado Passou Não chegou Na bola Uma belíssima Jogada Do Léo Salgado Ele faz O cruzamento Muito Perigoso Chegou um pouquinho Atrasado Se ele tivesse Uma chuteira 43 Ele tinha acertado Exatamente Inclusive Lá na quarta rodada Do campeonato Quando o Amazonas Enfrentou o São Raimundo Nós tivemos Pelo menos Dois lances Do São Raimundo Semelhantes Cruzamento E jogador Sempre chegando Atrasado Não conseguindo Colocar Para o fundo Do gol E assim Novamente Acontecendo Cruzamento Bola cruzada Ali do lado direito E o jogador Da equipe Do São Raimundo Não conseguiu Chegar ali Sozinho Na meta Do goleiro Da equipe Do Amazonas Segue Dois Para a equipe Do Amazonas Zero Para a equipe Do São Raimundo Vem lá no sistema defensivo Vem carregando Ivan Alvarinho Diego Torres Tavares Aliás Diego Torres Agora sem o Tavares Perdeu a bola Contra-ataque Do Tupão Ele Velton Sai por dentro Traga no Marquinho Kandem Protegeu bem O Kandem Já soltou rápido Aqui na esquerda No Marquinho Tome lançamento Alisson Tirou dali Sobrou no da Saeve Aqui pelo lado esquerdo É para ele Vem para o cruzamento Levantou a bola No alto Lá em cima Tava a presença Do goleiro Edson Marga Embareza um 2024 Na tecla da TVA Crítica Ótica Avenida Tudo pelo seu olhar Recomeça o time do Amazonas Está ganhando por 2 a 0 Primeiro tempo 38 e 25 Diego Torres Fabiano Prefere o Diego De volta Mantua aparece Abre bola Lá pela esquerda Fabiano Vai ter que recomeçar Aqui no Ivan Alvarinho Ele conduz a bola Para a equipe do Amazonas Alisson Devolve no Ivan Tentando achar Uma brecha Ali no meio Da defesa Do São Raimundo Já passou lá o Fabiano É para ele Dominou Vem bola na área Fabiano Está na ponta esquerda Entrou na área Jonathan Está tirando ali Sai jogando lá com camisa Número 8 O Wagner Vem para o contra-ataque Torcida do Tufão Incentiva Foi para o solo Falta Falta Para a equipe do São Raimundo Amigo Nascimento Aquele abraço Está ligadão com a gente Também aqui na TV A Crítica Grande Claudinei Fernandes Assistindo lá no Paraná Muito obrigado pela audiência Aí o trabalho de bola Está aparecendo a equipe do Tufão Da Colina Abre bola lá pelo lado direito Ele Velton Deixou ali para o Wagner Tomou o Fabiano E a ponta A ponta Que está aparecendo A equipe do Amazonas Estou gostando muito Do Fabiano O Fabiano tem De fato Trabalhado No setor defensivo No contra-ataque Já fez gol Está se doando bastante Nessa improvisação Como lateral Da equipe do Amazonas Aí o Alisson Lançamento Tentava buscar Nil Sassá Alvarinho Está embora Lançamento aqui Para o Patrick No costado aqui Do Gabriel Lisboa Rafael Tavares Saiu Declamou ali O camisão número 11 O marquinho Que ele teria deixado O braço Ficou caído Vai mandar parar O jogo Aí a falta Aliás ele não marcou falta Ele deu sequência Só né Carlos Exatamente Ele parou o jogo Porque o marquinho Estava caído Continuou caído Na realidade Ele deu sequência Na jogada Viu que o marquinho A gente vê a jogada Novamente aí Ele reclama Do toque ali no rosto A fotovelada Do Tavares E aí o hábito Deu sequência Na jogada Depois veio Para atender Tavares e o marquinho Já se entenderam ali Vai recomeçar o jogo Ali com bola ao chão Carlão Rapaz a dona Socorro Edilés Que é a mulher Que manda ali em casa Certo Está dizendo Eu também Quero um alô Deu bronca Aqui a mulher Rapaz Aliás O Claudinei Diz que está em Joinville Santa Catarina Belíssima Joinville Olha o marquinho Que toque de bola Ali pelo meio Patrick Diego Torres Dividiu Perdeu Está jogando ali Por baixo o Jonathan Para o zero o Yuri O Levi também Está ligadão com a gente Abraço o Levi Aí o Sassá Vem contra-ataque Dá onça Vem a onça brava Ali pelo lado esquerdo Sassá Tentou sair jogando Bola para o lateral E lateral Está favorecendo O time O Amazonas Lá pelo lado esquerdo E o cartão amarelo Para o Jonathan Jogador da equipe Do São Raimundo Cometeu a falta Ali sobre o Jogador Sassá 99 Da equipe Do Amazonas Vai dando 2 a 0 Para o Amazonas No primeiro tempo Diego Torres Lá pela esquerda Olha o Barbie lá Protegeu Deu hein Deu hein Olha o toque Sassá domina Faz a inversão Aqui no Patrick Longa demais A bola para o Patrick Vai dar Patrick? Não deu né Patrick Sassá Esticou demais Essa bola aqui Para o Patrick Marquinho Segurou Está segurando a virilha Agora o Marquinho E A virilha é cruel Campo molhado Não é fácil Pelo visto Vai pintar A primeira substituição Na equipe Do São Raimundo Lucas Mota Vamos acompanhando aqui Carlão Por enquanto Ainda não foi confirmada A substituição Mas já é a terceira vez Que o O camisa 11 Aqui do São Raimundo Ele cai ao chão E dessa vez Aparentemente De uma forma bem Bem mais séria Já pediu aqui A substituição A gente vai verificar Daqui a pouco Confirmar quem é que entra No lugar dele Se ele realmente sair O Breno está em Campos Novos Santa Catarina O Jean Pablo Torcedor do São Raimundo John Leno Pereira Todos ligados com a gente Tem Campos Novos Em Santa Catarina E tem Campos Novos Paulista também Lá no interior de São Paulo Lá na região de Marília Carlão Pois não Jean Santos Camisa 25 O lugar aí do Marquinhos Com a 11 Que sai agora Carregado aí pelos maqueiros Aqui na arena 25 Jean Santos E vai deixar o campo Marquinhos Bom jogador O Marquinhos Perde muito aí Nessa transição Nessa Nessa criação Da equipe do São Raimundo Com a saída do Marquinhos E no lance Carlão Ele estica demais Ali a perna Foi Carlos Vamos lá Vanessa 4 minutos Já cresce 4 minutinhos Já cresce Pouco minuto Já cresce Mas é Carlos Exatamente Poucos minutos Foram assinados aí Anotados pelo Paulo César Zanovelli Acredito até que 4 minutos Está de boa Vai lá Carlão Olha o Sassá Sassá A batida Eita Uma pancada Do Sassá Pela linha de fundo Apenas tiro de meta Para o São Raimundo Que vai perdendo o jogo Comor 2 a 0 Grande Bonfim Também está ligadão Com a gente Bonfim que é de Borba Né É uma saída lá de Borba O amigo Comandante Mário Ivan Patrick Entrou como quis Tentou O toque Se passa Seria Uma grande jogada Está aí O Ian A primeira participação A bola saiu para a lateral A lateral que está favorecendo O time do Amazonas Vai dando 2 a 0 Para a equipe do Tufão Da colina Família Queiroz De olho na TV A crítica Torcendo para a equipe Do São Raimundo Muito obrigado Patrick Bota essa bola No campo de ataque No Sassá Rafael Tavares Vai tentar chegar Não chegou Chega primeiro A zaga Tira para o Tufão Tufão vem para o contra-ataque Chegou na marcação Tirou dali o Fabiano Wendel Vem por baixo Pegou a primeira falta ali Na primeira entrada Do Wendel A falta O Zanovelli Parou Lá pela direita Está chegando A equipe do São Raimundo Está na área Fez a proteção Vem no cruzamento Ficou Patrick De um de futebol Ô Patrick Você é amigão Aí do Grande Zé De São Mar Viu Jogou de peito Para ele Nossa E o goleiro Foi lá Foi atento Mais uma dessas Aí É muita coragem Ali do Patrick Categoria Experiente Também Sabe o posicionamento Do goleiro Está aí Ivan Alvarinho 47 Vamos até 49 Tem mais dois minutinhos Para a bola rolar Aqui na arena Da Amazônia Vai dando 2 a 0 Para o Amazonas Aí o trabalho Do Wendel Não chega na bola Kandem Contra-ataque Para a equipe do Tufon Não encaixou Um bom contra-ataque Ainda para finalizar O São Raimundo Yuri Chega aqui No Dasaev Carrega Solta no meio O Ian Santos Tabelou legal Agora Dasaev Está aí o Dasaev Tempo cruzamento Ele prefere por baixo Dentro da tabela Alisson Tira dali Fabiano Tocou no Sassá Por baixo A zaga Diego Torres Mantuan Abre bola Aqui pelo lado direito Está aí William Barbil Carrega para a equipe Do Amazonas Segura Não tem pressa Faz a bola passar Faz o tempo passar 48 e meio Vai terminar No primeiro tempo Aqui na arena Vai dando 2 a 0 Para a equipe Da onça pintada Corta por dentro Dentro da tabela Ali no Sassá Segura Gira Toca no meio Mantuan aparece Saiu Mantuan Prende bola Toca atrás No Alisson Fim de papo Fim de jogo No primeiro tempo 2 para a equipe Do São Raimundo 0 Aliás para o Amazonas 0 para o São Raimundo Baleazão 2024 Na tela da TV E a crítica E a crítica Para o Austral do Saç E a crítica E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Patrick, Patrick, Patrick Legenda Adriana Zanotto 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 Olha o trabalho de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E é legal isso Gogo falando também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto